ontem a gente abordou no canal, aqui também no meu programa na USBR TV a respeito daqueles brasileiros que aprontaram lá em Orlando e a gente tem novas informações para trazer para vocês, se você quiser ver o vídeo eu vou colocar à disposição o link para você assistir lá na USBR TV que tem todos os vídeos, tem análise do advogado que diz inclusive sobre várias possibilidades na situação do caso desses meninos que podem sim ser deportados dependendo de como está a situação deles imigratória aqui no país eu quero que você preste muita atenção, primeiro, ninguém está aqui para condenar ninguém segundo, existe uma situação muito importante que você precisa entender que chama-se justiça e a justiça é feita de formas diferentes em cada estado, os estados são soberanos eles são unidos, mas eles são soberanos e a justiça vai ser feita de maneira diferente se esse crime tivesse acontecido aqui em Utah se esse crime tivesse acontecido na Geórgia, se tivesse acontecido em Nova York cada estado julga de um jeito diferente então assim, presta bastante atenção porque para você entender exatamente o que foi que aconteceu a gente recebeu algumas informações que não foram 100% confirmadas são várias fontes que disseram a mesma coisa que chegaram a dizer que algumas das pessoas, alguns pais, algumas mães desses garotos estariam agora no processo de legalização uma delas estaria, inclusive já teria recebido o green card e estaria passando esse benefício para o filho mas de qualquer forma o filho não estaria 100% legal no país agora a situação é completamente diferente porque a gente sabe que essas pessoas, dependendo da situação legal em que elas se encontrarem, de acordo com o Dr. Danilo Braque essas pessoas podem sim ser deportadas ontem durante o programa surgiram perguntas e dúvidas do tipo o que sobraria para os pais nessa situação uma coisa que o Dr. Danilo fala e que é muito séria é justamente que as pessoas quando elas estão com algum problema legal aqui principalmente sem status o que elas tentam ser é simplesmente nada, invisíveis quanto menos você chama atenção, menos chance você tem de ser notado pela imigração e nesse caso especificamente, como se trata de um caso muito grave se trata de uma gangue de brasileiros que fez o que fez ontem a gente tinha falado que tinham 5 brasileiros que tinham sido presos na realidade a gente tem 7 brasileiros que foram presos e um deles tem 18 anos todos brasileiros existe N informações a respeito ontem inclusive eu fiz questão eu li o depoimento de uma das mães uma mãe de um garoto de 13 anos e eu faço questão de trazer para você que ela disse uma série de coisas não vou colocar aqui que ela falou que isso aí tudo é uma obra de Deus e no fim é uma coisa que chama muita atenção que deixa a gente meio assim mas eu quero colocar para você a minha reação sobre o que eu disse logo depois na sequência de ter lido isso lá na OSBR News é, mas olha só quem estava tentando matar e roubar nessa situação não era o demônio não era o filho dela junto com os outros brasileiros que aliás invadiram uma construção onde estavam pessoas de bem durante a madrugada trabalhando sabe para fazer o que? para roubar intimidar essas pessoas atiraram com um taser que antes minutos antes eles estavam arrombando carros para pegar dinheiro e arrombaram uma viatura de polícia descaracterizada e dentro dessa viatura tinha um taser roubaram um taser foram para essa construção intimidaram essas pessoas e nessa situação da construção sabe o que aconteceu? uma das pessoas tentou fugir e um vagabundo desses desculpa gente ah, mas é brasileiro você tem que pegar mais leve não sei o que é vagabundo sabe o que ele fez? atirou no olho do cidadão ele atirou no olho do cidadão com um taser você sabe o que é isso minha senhora? isso foi o demônio que fez? ah de novas informações que a gente tem é um, essa questão do green card que eu acabei de dizer pra você dois, que é possível que esse processo seja julgado pelo estado e não pela pelo condado e sendo julgado pelo estado pode ser que todas essas pessoas acabem sendo julgadas como adultos existe uma forma que precisa ser provado o posicionamento desses adolescentes se eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e pelas imagens é possível ver isso qual era o grau de toxicidade que existia naquela situação e qual era o intuito daquilo tudo se era realmente a questão do uso da droga se era só mesmo vandalismo ou se era apenas uma brincadeira de criança então tudo isso vai ser levado em consideração pelo juiz a respeito do que aconteceu lá na região de Orlando lá na Flórida na cidade de St. Cloud essas crianças esses adolescentes continuam presos crianças crianças de 13 a 18 anos já não são mais crianças sabendo exatamente que eles aprontaram o que eles fizeram eles seguem presos e devem foram ouvidos agora não devem ser liberados tão cedo por conta da situação e do tipo de crime e existe sim uma possibilidade de tipificação do crime como sendo um crime de tentativa de homicídio por conta do que foi feito contra uma daquelas pessoas que estavam na construção e que sofreram essa questão do tiro que veio diretamente no olho eu só digo o seguinte eu não estou aqui protegendo ninguém poderia ser vítima de uma dessas pessoas e obviamente o meu sentimento seria de que eu quero justiça eu acho que nós queremos justiça mas nós precisamos de justiça e não de vingança lembre-se que justamente os casos que você começou hoje à noite falando sobre o George Floyd sobre o caso lá em Wisconsin do Jacob Blake hoje à noite por exemplo ontem à noite o que nós estamos vendo não é justiça nós estamos vendo vingança a vingança traz caos a vingança traz abuso até mesmo um abuso judicial então nós não queremos por exemplo a cadeira elétrica para um menino que entrou numa loja roubou a loja mas na realidade não machucou ninguém seria diferente se tivesse machucado alguém então existem como por exemplo o garoto que atirou com um taser na cara do funcionador do profissional da construção ele vai ser julgado e possivelmente deve pegar mais aquilo pode ser inclusive aquilo vai ser um agravante um assalto agravante com arma e pode até mesmo ser uma tentativa de homicídio por negligência por exemplo existem vários tipos de tentativa de homicídio não culposo não intencional mas queira ou não queira uma tentativa de homicídio então existem várias coisas que ele pode responder então são situações diferentes então assim é um caso bastante complicado que passa a ser de inteira atenção da comunidade e uma das coisas inclusive que o próprio advogado disse ontem na conversa com a gente é que fica assim uma cicatriz para a comunidade de qualquer forma as pessoas que trabalham no ICE e uma coisa que ele fala que eu acho que vale muito a pena a gente refletir ele diz que as pessoas que trabalham no ICE são pessoas como eu como você que assistem televisão que veem leem jornais e que se informam é um assunto que caiu na imprensa na imprensa daqui dos Estados Unidos e está bem provável bem possível que sim que essas pessoas sejam que o ICE na realidade tenha os olhos virados para essa família também Paulo a informação é a melhor arma para a gente se proteger para a gente exercer os nossos direitos para a gente poder usufruir de todos os benefícios que esse lugar aqui nos concede então é um prazer sempre a gente estar aqui ok e eu deixo essa palavra o que nós queremos sempre é justiça não é vingança nós não queremos vingança de ninguém contra imigrantes nós não queremos vingança contra ninguém mesmo que seja alguém que tenha sido pego em flagrante por um crime nós queremos justiça então justiça tem que ser igual para todos todos tem que ser julgados igual nós queremos justiça e não vingança um abraço é sempre um prazer Deus abençoe todos então vamos ver o que vai acontecer a comunidade fica assim um pouco chateada com o que houve mas faz parte eu acho que é um episódio que a gente tem para a gente discutir e pensar é isso mesmo que você quer para você você sai do Brasil vem para cá para justamente aprontar e fazer esse tipo de coisa é complicado então fica aí mais uma coisa para você pensar e saber o que fazer e como agir quando você vem para cá para não virar o foco para você independente da sua situação quanto mais discreto a gente é nesse país melhor obrigado mais uma vez pela sua audiência aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo não esquece de assinar o canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar com as pessoas para ouvir mais uma vez mais um vídeo nosso aqui no canal outra situação também que eu peço para você se você quer o serviço de estudante entre em contato com a gente através do atendimento arroba paulosergio.com.br você vai falar com o Joab ele vai explicar para você tudo como é que funciona ele vai fazer a mentoria comigo além da gente te ajudar em todas as fases em todas as fases em todos os passos do processo a gente vai ajudar você tá bom? passa lá no meu Instagram o Instagram do Joab está aparecendo aí também dá um oi lá para a gente muito obrigado mais uma vez até a próxima fique com Deus se puder fique em casa lave as mãos 21 segundos se for sair distanciamento social e máscara valeu até a próxima tchau tchau